Deixa eu botar o fone aqui. Ô, Ed, vamos no superchat? Ah, mas o superchat foi só... O Igor Sangue Santista. Pabllo. Foi esse que gravou comigo. Tá dentro do começo, Igor. Esse que gravou o Uber comigo. Ah, tá. Ih, Igor, aí. Mandou um superchat aqui. Vamos ver daqui a pouco. Ele não mandou mensagem, não. Mas, ó, obrigado, Igor. Mas ele mandou bem, ô, fone? Mandou, porra. Mandou? Uhum. Deu pra assistir a tela? De camisinha. De camisinha? Mandou bemzão, de camisinha. E você chegou até o finalmente com o mesmo... Não, porque ele tava dentro do carro, um pouco desconfortável. Não chegou hoje, finalmente, não. Não deu. Mas ele me deu uma gozada na bunda linda. Deixou, é... Deixou o lentilinho espalhado? Foi lindo. Foi lindo. Tá aí, moleque. Foi lindo de ver. Ô, Franço. Levantou tua bola ao vivo. Saiu você pra levar parte da sua filha. Ele vai fazer um corte desse aqui e vai... Puta, não. Vai fazer um corte pra botar nos status dele. A Franço Belogiana ao vivo. Igão, ó. Tamo junto. Treze na veia, hein. Três pra mim na mente? Com certeza. Vai ficar conhecidíssimo agora. Você falou uma parada inteira, eu senti ali no começo, sobre camisinha. Então a mulher não gosta de camisinha? Claro que não. Vocês gostam? Não. Não. É a mesma coisa, gente. É pelo mesmo. Camisinha, assim, mas, galera, igual você falou também, eu ouvi você falar. eu não estou fazendo apologia pra você não usar. Sim, não, com certeza. Eu estou dando papo reto, a gente não gosta. A gente não gosta. Mas é o mal necessário. A gente tem que usar, né? Pelo amor de Deus. Eu vi você tá falando que faz mal até, tipo, resseca a mulher e tal. Resseca, tira, tira, tira... Gente, é assim, vocês, quando botam, vocês não sentem a vagina da mulher molhadinha, quentinha, aquela coisa toda gostosa? A mesma coisa, gente. A gente sente também a rola de vocês ali, dura, firme, entendeu? Se tá mole, não tá... A gente sente. É pele a pele. A gente sente tudo que vocês sentem. É a mesma coisa. Então, assim, botou um negócio ali, a gente vai sentir que tem um troço ali que tá gostoso, mas não tá sentindo a pele, entendeu? De verdade. É uma coisa natural, né? Aquela parada que você falou, natural, né? Não é a ordem natural das coisas, né? É a ordem natural das coisas. Mas, ó, usa camisinha, galera. Pelo amor de Deus. Por favor, usem. Usa camisinha que a gente tá com... É, já tá. Com a rapaziada que tá soltando o filho pra caramba. Tem uma rapaziada aqui, ó, que tá encostando, tá engravidando, hein, rapaz. Rapaziada que tá brava. Tá pirrando, tá engravidando. É, já tá engravidando.